Sejam bem-vindos a mais um vídeo da família Maria Clare JP. E hoje eu estou voltando da escola do último dia de aula da Maria, porque hoje a Maria está... De velha! Gente, vocês não têm noção de como essa mochila está pesada. Você não consegue carrega essa aqui, filha? Então, gente, eu passei perrengue. Então, minha escola é aqui, o estacionamento é aqui. Eu tive que andar isso tudo com essa mochila pesada. Meu Deus, Maria, como você conseguiu? Já passou, gente. Eu estava sucoado, meu Deus. A Maria Clare falou que quase que a professora dela me liga para ir lá buscar ela. Quer dizer, buscar ela lá no colégio, porque eu não gosto de buscar no colégio. Não buscar lá no colégio, buscar minhas coisas. É, buscar suas coisas. Mas se você quer saber o que tem dentro da mochila da Maria Clare, já desce o like, se inscreva no canal e bora lá! Aqui nos Estados Unidos, as crianças entram de férias no final de maio e retornam no início de agosto. É no meio do ano que elas fazem a troca de série, de um ano letivo para o outro, por causa das férias de verão. Saquei! Gente, então vamos começar aqui do maior para o menor. Quanta coisa! O que é que tu carrega nessa mochila, Maria? Gente, tem muita coisa aqui dentro. Começando, tem aqui esses bichinhos. Esses bichinhos aqui eu ganhei da professora. Olha! A professora que me deu. Ele é borracha, só que a gente não usa de borracha. A gente usa como se fosse um pet. Eu tenho um elefante, uma vaquinha, hipopótamo, um porquinho, uma girafa, só que a girafa tá meio quebrada. Um picolé e uma cenoura. Gente, eu ganhei isso tudo porque eu fiquei muito boa na sala, então... Hum, bom comportamento? Parabéns! Então vamos ver aqui. Primeiro é o caderno dela. Gente, aqui ó. Esse caderno aqui é de cinco matérias. É, de cinco matérias, só que eu só tenho duas aqui dentro. Aqui tem de matemática. Vamos ver se é da Maria Clara bonita? Não, não é. Não, é muito feia. Não, não é feia não, filha. É horrorosa. Hum, tadinha. Olha, esse aqui tá bonito. Só esse aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Só esse aqui. Deixa eu ver isso aí. Esse três aqui tá bonito. Esse caderno é desde agosto do ano passado. Aí agora ele entrou de férias, foi um ano inteiro de uso. Deixa eu ver o que eu tenho essa letra. Hum, doguinho. Temos aqui um livro de inglês. Ah, esse aqui foi usado, ó. Foi bem usado. Olha a letrinha da Maria Clara. Minha filha, acho que você precisa de um caderno de caligrafia, hein? Comente aqui embaixo o que vocês acharam dessa letra da Maria Clara. É horrível. Esse aqui é outro caderno de inglês da Maria. Gente, eu tenho tipo quatro, cinco cadernos de inglês. Não, gente, sabe o que é que eu fico impressionada? São muitos livros que a escola dá. Muitos. Ih, quase não usa, minha filha. O que vocês ficam fazendo na sala de aula? Hum, fica desenhando, né, filha? Não. Porque, gente, a minha mesa da escola dá pra desenhar na mesa. Daí tem um, tipo, um quadro que a professora usa. E tem um projetador. É assim que fala? Projetor. Não, projetor. Daí a professora fica falando, faz isso. Daí a gente só escreve na nossa mesa. Eu não entendo por que a escola dá tanto livro, então. Mas você nem lê o livro, você não faz o dever nem ler o livro na aula, nada? Não usa pra nada. Outro livro de matemática, zero, gente, zero. Não foi usado. Eu não entendo isso. Já temos quatro livros de matemática sem uso. Mas... Esse aqui eu usei. Esse aqui eu sei bastante. Ah, esse aqui ela usou. Esse aqui, gente... Errou uma questão. Errou outra, errou outra. Não. O que é isso aí? Kylie? Quem é o Kylie? Não, é porque a gente tinha... Um croste. Não acredito. Ah, mas... Que nome é isso aí. É nome de homem. Gente. Aqui, tira lá. Isso é porque a gente teve que trocar de livro. E o menino que tava sentando do meu lado, ele pegou meu livro pra ver se eu tinha tudo... Todas as coisas corretas. Daí eu peguei o livro dele. Daí ele escreveu o nome dele no meu caderno. Aham, sei. Aham, sei. Peraí que tem mais coisas aí, Maria. Vamos ver. Bom, temos aqui um dinheirinho de papel. Isso aqui, gente, eu ganhei na aula. Só que era pra usar no dia seguinte. Só que eu faltei no dia seguinte. Ficou pra mim. O que é isso aqui, Maria? É azeite? Ah, gente. Isso aqui... Eu lembrei. Eu pego o azeite. E nas minhas aulas de vagas, eu enfio minha unha pra ela ficar grande. Funciona, tá? Recomendo. Próximo. Tá. Isso também faz parte do material celular? Gente, isso aqui não faz parte. Eu comprei esse daqui. É muito legal. Ele é um... Isso é um fidget toy. É uma setopeia? É um fidget toy, né? Que faz barulhinho. Tá, e ainda tem mais coisa aqui. Meu Deus. Gente... Por isso que essa mochila tava tão pesada. Gente, isso aqui é uma slime que eu fiz pra minha amiga. Só que eu nunca dei pra ela. Porque eu gostei muito da slime. Temos aqui um copinho. Cheio de adecer. Ah, o copinho aqui foi a professora que me deu. Temos aqui... É o meu estojo. Gente, olha o que que sobrou. Ah, dá... Mas a gente vai... Dá pra reutilizar bonito. Olha. Gente, tem lápis aqui que eu nunca usei. Porque tem 100 desse. Não, filha. Esse aqui eu nunca usei. Nem vou precisar comprar material escolar novo pra Maria. Ó. Novinho, gente. Olha só. Ih, tem mais esse estojinho aqui, filha. Bom, no primeiro dia de aula, isso aqui foi tudo organizadinho. Com todas as canetinhas. Gente, mas enfim... Mas na ordem. Eu coloquei minhas canetinhas aqui. Só que quando eu usava uma e eu tinha que colocar de volta, era muito difícil de colocar de volta. É, gente. É bem apertadinho mesmo. Difícil de colocar. É, gente, sobrou aqui, ó, praticamente tudo pra gente reutilizar no que vem. Maria, não vou precisar comprar material escolar novo. Só dá uma lavadinha, né? Que tá com cheio de farelinho de lápis aqui. Vamos jogar isso aqui pra frente pra liberar o espaço. É, dá pra isso aqui. Ok. E isso aqui? Eu ganhei da professora essa mochilinha aqui. Acho que professora boazinha, né? Dá muita coisa pra você, filha. Daí eu coloquei um monte de coisa aqui dentro porque não cabia mais na minha mochila. Vou colocar aqui porque aqui tem uma surpresinha que também é da professora. É pra mim. Olha a minhoquinha. Isso também. Isso aqui é um fidget toy. Foi sua professora que deu isso também? Aham. Ela dá isso pra todos os alunos? Aham. Olha, na minha época, minha professora só dava bronca. Ai, preste atenção. Uma caneta de unicórnio. Olha que linda. Tem uma caneta de unicórnio mesmo. Olha, gente. Olha a borrachinha pequenininha. E uma borracha de cupcake. Tem essa pastinha aqui com um dvzinho, né, filha, que você fez no decorredor. Olha que lindo, gente, a Maria fez. Caderno da Maria Aquari JP. O que tem nesse caderno? Vai que tem um desenho muito feio que eu fiz. Deixa eu ver, abaixa aí, filha. Ah, que lindo, a borboletinha. Bom, temos aqui folhinhas de caligrafia pra melhorar a escrita, né, filha? Sem fazer? Por isso a letrinha tá feia aí, né, filha? Ok. Por aqui é só isso. Tem mais alguma coisa, filha? Isso aqui é pro quinto ano. A série que ela vai, né? Você já ganhou o material do próximo ano, filha? Não, mas isso aqui é tipo, só umas coisas pra você se preparar pro quinto ano. Então isso quer dizer que você vai ter que estudar durante as férias? Não. É, se você vai se preparar pro quinto ano. Não. São um, dois, três, quatro, cinco livrinhos de leitura. Não, já pode começar hoje, já tá de férias a partir de hoje. Pode ler antes de dormir, é um ótimo exercício. Sua, me surpreendi com a quantidade de material que a Maria Aquari trouxe pra casa no final do ano. Olha o tamanho dessa pilha de livros. E detalhe, quase nenhum foi usado, né? É, azeite de live velha foi o pico, assim, foi o auge do look da esquisitice. Olha só, umas zonas de um monte de lápis. Quem que vai arrumar isso aqui? Você! Vai arrumar bem bonitinho pra usar em agosto, agora que eu não tava usando pra em agosto. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!